A criança não tem culpa nenhuma. A culpa nem sequer é do bully. A culpa é dos pais. Não é? Os pais do bully. É os pais do gordo. Ai... Se tu tens um filho de 8 anos que pesa o equivalente a um mamute, e ele sofre bullying na escola, a culpa é dos pais. Mas não se diz nada. Ali há até uma diferenciação de tratamento. Não é? Que é tipo... Imagina, se tivesse um puto subnutrido, costelitas à amostra, não lhe dão comida, o que é que acontece? Vai lá, CPCJ à casa, sinaliza, tira-te o puto. Se tu tivesse um puto que parece o boneco da Michelin, que anda ali todo... Não é? Vão lá à casa, ai... apartam-lhe as bochechas, é tão fofinho. E o puto Arfab que subiu duas escadas. E não devia haver esta diferenciação de tratamento. A OMS veio dizer, no ano passado, pela primeira vez desde que há registros no mundo, a obesidade já está ligada há mais mortes no mundo do que a fome. Quão macabra é este mundo.